Olá, sejam bem-vindos ao canal Ciência Bíblica. Neste vídeo, iremos falar sobre o avistamento do Sol e da Lua 100% cheia ao mesmo tempo, nos ambos os modelos Globo e Terra plana. É comum observarmos ambos os luminares durante o dia, porém, iremos perceber que no modelo Globo, é impossível ver o Sol e a Lua cheia ao mesmo tempo acima do horizonte. Veja o vídeo. O que acontece no modelo Globo? A Lua de um lado, do lado noite, totalmente cheia, do outro lado o Sol em 180 graus em oposição, então o observador da Lua, jamais poderia observar o Sol, ainda mais perto da linha do Equador, onde foi gravado o vídeo no sudeste do Brasil em um domingo, 5 de julho de 2020, isso jamais seria possível ser visto no modelo Globo. A Lua e o Sol totalmente cheios, segue o vídeo com uma didática do modelo Globo. Logo após, imagens reais que só são possíveis na Terra plana. Deus te ilumine. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. Sete dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos sete dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A Lua, a Lua, a Lua, a Lua. A Lua, a Lua, a Lua, a Lua, a Lua, a Lua. 2, 1, 2, 3, 2, 1. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí E aí E aí